Eu não sei como apresentar os slides. Bom dia a todos. A ideia é compartilhar com vocês a experiência que tivemos para implementar IPv6 na rede Telecom da Argentina. Eu sou o Sergio Bustamante, trabalho na área de transformação de redes dentro da Telecom. A ideia aqui é compartilhar com vocês como foi o processo e as decisões que tomamos no caminho. Como fomos passando por esse percurso, essa evolução para o IPv6 até o dia de hoje. Os motivadores que tivemos foram mais ou menos aqueles que nós já comentamos aqui nesta sala. O esgotamento do IPv4, também à medida que vamos evoluindo, os dispositivos conectados na rede vão se duplicando de 5 em 5 anos. Então, se queremos nos sustentar no tempo, numa companhia tão grande como o Telecom, com milhões de clientes, começam a ser serviços como 5G, IOT. Então, com o endereçamento do IPv4 que nós temos, não podemos cobrir toda a demanda de serviços. Por outro lado, os custos vão aumentando, os custos de redes do IPv4 aumentam. A CNIC não está entregando o IPv4 no curto prazo, porque não tem. No caminho de saída, para o qual temos que apontar, vimos que era IPv6. Fizemos uma análise em 2021 sobre como estava formada a nossa carteira de endereço IPv4 disponível. E chegamos à conclusão de que, em outubro de 2023, se continuássemos sem fazer nada, não íamos ter endereço IPv4 disponível para nossos clientes. Então, começamos o processo de transformação da Telecom. Esse processo, quando decidimos impulsioná-lo, nosso objetivo foi implementar IPv6 aliado a 2TAC nas redes e serviços identificados como possíveis, onde era possível adotar. O desafio principal foi diminuir o impacto do esgotamento do endereçamento IPv4, público e privado, e o alcance foi tentar que essa evolução de IPv6 chegasse a todos os produtos e serviços da nossa carteira, especialmente os produtos de internet fixa, internet móvel e de vídeo, vídeo on demand. Construímos, então, uma equipe de trabalho, formamos uma equipe de trabalho para resolver o processo da evolução que tínhamos, e, nesta equipe de trabalho, decidimos, então, criar uma comunidade de equipamentos para, dirigidos a resolver os problemas dentro da sua temática, a sua especialização, ou seja, resolver as problemáticas sobre a evolução do IPv6 em todos os assuntos relacionados. Armamos, então, uma equipe de trabalho, um acesso fixo em FTTH, outra equipe para solucionar o endereçamento na rede móvel, a parte da segurança, devolução dos serviços, o acesso ao HFC, o transporte, e algo fundamental que deve ser contemplado em IPv6, que é a conectividade nos domicílios, a quantidade de dispositivos conectados à rede diversa. Alguns estão aptos para trabalhar com IPv6, outros não, com dual stack. Então, é preciso contemplar tudo isso dentro dos domicílios dos clientes. Cada célula dessas deve resolver end-to-end o ciclo, a evolução desse ciclo, tanto no nível do âmbito técnico, como de sistemas, de plataformas e também de processos. Quando nós começamos, um dos tópicos da nossa abordagem foi reforçar o conhecimento sobre IPv6 de toda a comunidade. Uma das ferramentas que tínhamos à mão, e foi muito produtiva, foi aproveitar todos os cursos que temos no campus do LACNIC. Daí que a nossa comunidade, dessas equipes de trabalho, se apoiou muito nesses cursos. Foram mais cem pessoas, entre técnicos e pessoas que desenvolviam sistemas, focaram na realização desses cursos, para ir adquirindo conhecimento, evoluindo para o processo no qual o IPv6 começou a se difundir entre toda a comunidade técnica. Cada membro desta comunidade, à medida que ia adquirindo metodologias ágeis, ia potencializando a autonomia e resolvendo todos os problemas. Um dos primeiros passos que demos depois de formar a comunidade foi falar com as pessoas de negócios, que vendem os serviços da nossa empresa, para focar nos serviços que a Telecom avalancava para o futuro, para considerá-los como prioridade na evolução. Armamos uma série de produtos, uma seleção, determinamos acesso fixo FTTH, HFC e a rede móvel. Depois de identificados os produtos, nos apoiamos muito em documentos de suporte, que temos na comunidade do LACNIC, não vou enomeá-los um a um, mas são os documentos que nós deixamos para aqueles que querem evoluir com o IPv6. Eles foram muito úteis, talvez os ajudem. Sobretudo, aquele de 12 passos para ativar o IPv6 na rede de um ISP, de Jordi Palette. E nós os adaptamos a um decálogo para ativar o IPv6, que sempre levamos em conta na hora de tomar uma decisão ou avançar no assunto. Outro passo que demos foi analisar a nossa rede de transporte, que precisa ser apta para IPv6 em todos os seus routers. Se queremos dar um serviço massivo, não podemos implementar IPv6 em alguma região do país que não tenha suporte para isso. Analisamos, então, a árvore de transporte, nossa rede é uma rede que desenvolvemos faz pouco, tinha todos os routers disponíveis para dual stack. E a partir daí, começamos a implementar o desenvolvimento para cada produto. Outra coisa que fizemos antes de começar, avançar com os produtos, foi criar o plano de endereçamento. Para poder fazer isso, tivemos muito apoio do LACNIC, Alejandro Acosta nos ajudou muito na criação deste plano de endereçamento. E consideramos diferentes premissas de design, de desenho, para apresentar este plano hoje. A rede é dirigida aos serviços, por um lado, por outro lado, o uso ótimo, o ideal dos recursos lógicos da rede, ou seja, as tabelas de endereçamento dos routers deveriam ser mais leves possíveis. Também, por outro lado, a ideia era facilitar a implementação de novos serviços no futuro, a rede deveria ser escalada e flexível, e também com baixo impacto na transformação. Surgiu, então, este plano de endereçamento, temos alocado o barra 20 do IPv6, com os dois primeiros NIPs, pudemos identificar o serviço, neste caso, os que eu já falei, rede móvel, redes massivas, identificamos para o futuro um espaço para os serviços corporativos. Por outro lado, nos permitiu identificar facilmente a rede em termos de infraestrutura. Depois dessa identificação do serviço, nos baseamos na localização geográfica onde esse serviço é prestado. Isso nos permite identificar e deixar mais leves as tabelas de roteamento. Cada router tem o seu endereçamento IP associado a cada serviço. Esta é a nossa rede de transporte. Aqui vocês veem um esquema bem gráfico. Na parte de cima temos a saída da internet. Temos um core de transporte, que é o IPv4 MPLS. E nos apoiamos muito nos serviços CIP e CBP, para transportar a pilha dupla em diferentes componentes da borda. Temos a borda na saída internacional, temos a borda que dá atendimento a todos os clientes, condições dos clientes, condições dos clientes de FTTH, a camada de Tier 3 e Tier 4 de transporte. E outra coisa que queríamos é que todos os condicionados que tínhamos de peering, como de CDNs, pudessem suportar IPv6. O cliente procura conteúdo, digamos que 70, 80% do tráfego consumido na internet em geral, tem a ver com, tem um conteúdo que está em uma CDN ou em um peering. Se queremos que o consumo de IPv6 comece a ser superior ao de IPv4, precisamos que tanto na CDN como no peering, a saída internacional seja compatível com o IPv6 disponível. Então, tivemos uma muito boa recepção, a maioria das CDNs e dos peering que temos estão já em IPv6. Portanto, algo fundamental para permitir que o tráfego flua em IPv6 e não flua tanto em IPv4. Aqui vou apresentar brevemente o esquema de implementação que tivemos em cada um dos serviços, começando com a rede HFC. Aqui temos o plano de endereçamento que temos na rede. Não vou entrar em detalhes, porque isso será muito técnico. Mas a ideia que eu gostaria de transmitir é que, ao contrário do IPv4, onde damos um IPv4 privado ao cliente, vamos entregar aos clientes, no seu dispositivo de internet, uma rede pública. um endereçamento IPv6 acessível a partir de qualquer lugar do mundo. Então, precisamos cuidar muito da questão da segurança. Especialmente, aos cabos modem, estamos em barra 56. Já não damos um endereço a um dispositivo domiciliar. Nós damos uma disposição completa para que possa pendurar aí qualquer serviço. Com a questão do HFC, os passos seguidos foram fazer um teste de laboratório. E, quando esse teste foi satisfatório, passamos a um teste de campo para identificar clientes amigos, que eram parte da comunidade da Telecom. Nós migramos esses clientes para a Dual Stack. E fomos fazendo o debug do serviço, identificamos alguns problemas que tínhamos na implementação e fomos resolvendo nessa etapa de teste de campo. O teste de campo foi feito primeiro para a Dual Stack público, depois para a privada. Por último, outra coisa importante, feita no laboratório, foi a homologação de todos os modelos de cabo modem, de DOCS 3.0 e posteriores. Identificando as funcionalidades que, por mais que sejam oferecidos como aptas para o Dual Stack, é bom fazer um teste, principalmente, de segurança. Em alguns semis, cabo modem, vimos que dependia do raio que tínhamos. Por exemplo, 9.8 MHz não levantava IPv6, e já o mais baixo, sim, levantava. Então, é importante testar a aptidão do dispositivo, mas também que ele possa levantar IPv6 em todas as suas frequências. Em FTTH, ainda estamos em um teste de laboratório, não estamos em produção. Estamos esperando o desenvolvimento dos sistemas associados à FTTH. E o nosso próximo passo seria fazer um teste de campo em Dual Stack público, também com essa modalidade que eu comentei de clientes amigos. Estamos em um processo de homologação com os provedores de PNTs, tanto com o Wi-Fi 5 como 6. Esse processo já está terminando, e a ideia é lançar brevemente isso que já comentamos. E no terceiro trimestre, ou quarto trimestre deste ano, já pensamos que teremos toda a nossa carteira de clientes em Dual Stack. Finalmente, o produto estrela que temos é a rede móvel. Quando começamos, pensamos, achamos que ia ser mais complicado que a rede fixa. Mas o processo não foi bem assim. Foi mais simples do que pensamos. Depois de identificar com os provedores qual era a parametrização que precisávamos fazer no Core, da móvel para dar suporte ao IPv6, fizemos testes de laboratório e de campo. Adquirimos mais confiança e começamos a implementar Dual Stack. Na móvel, é importante acompanhar os sistemas. Toda a qualificação que se faz, a classificação que se faz, temos que ver que já não se faz, ou seja, precisamos identificar esses serviços também com endereçamento IPv6. Em geral, temos pacotes onde promovemos ou não taxam alguns destinos ou algumas redes sociais. Então, através do endereçamento IP, podemos identificar esses tipos de serviços e adaptar todos os sistemas de rating para que isso aconteça. Então, é muito importante acompanhar este modelo de trabalho na rede móvel de todos aqueles que estão trabalhando sobre rating. Outra situação que contemplamos é o roaming, roaming internacional. Estamos fazendo acordos também em Dual Stack. Isso nos permite ir migrando pouco a pouco para o IPv6 e deixar de ser IPv4. Algo importante na móvel é deixar de usar o CGNAT. Hoje, os sistemas móveis têm um CGNAT, todos trabalham em IPv4 privado. À medida que vamos implementando o IPv6, vamos baixando esse uso de CGNAT, deixamos uma estrutura ociosa sobre isso, que isso vai gerar muito custo no futuro. Se queremos passar para 5G, o investimento vai ser muito menor em CGNAT. Aqui, alguns indicadores que temos de acompanhamento da evolução, que fazemos... Desculpem que não se vê muito claramente, mas eu vou falar sobre a evolução que vimos tendo. Na Argentina, temos 20 milhões de clientes na rede móvel. Neste momento, 4 milhões de clientes em Dual Stack. Isso é porque nós vamos homologando os terminais, os provedores vão aplicando o feature para ter Dual Stack na terminal móvel. E, à medida que o tempo vai passando, vamos acrescentando mais clientes. Com esses 4 milhões de clientes que temos em Dual Stack, o tráfego de IPv6 da rede móvel é de 12%. Estamos falando sobre o IPv4. 12% então já está sendo feito em IPv6. Há um gráfico que mostra a evolução dessa implementação na móvel, região por região. Quando identificamos uma região com a menor quantidade de clientes, implementamos aí em primeiro lugar, depois que fomos adquirindo confiança, vamos passando a outras regiões. E é isso que temos hoje. 100% da rede estão disponíveis para Dual Stack. À medida que os terminais celulares tenham já feedback para Dual Stack, vão ser somados, adicionados a esta rede. O que vai acontecer é que o tráfego em IPv6 vai continuar crescendo em relação ao tráfego de IPv4. Algo muito importante para destacar é a segurança. Em IPv4 se aplica um modelo de segurança que não é 100% compatível com o IPv6 only. Quando encaramos o projeto de evolução IPv6, devemos considerar que todo o pessoal que trabalha em segurança devem entender o funcionamento do IPv6, que isso seja capacitado, que se seja divulgado como é uma rede IPv6, quando o cliente não tem IP privado em cada dispositivo, e cada dispositivo vai acessar um IP público, e considerar todos os processos de segurança que devem ser contemplados em IPv6. focamos muito na segurança da borda com a árvore, árvore, perdão, já identificamos a árvore com o IPv6 para mitigar ataques. Depois o firewall que colocamos nos dispositivos dos clientes. Isso é muito importante para que tanto o cliente como a infraestrutura de telecomunicações não sofram ataques em redes IPv6. Um cliente já não tem um IP, tem toda uma rede por trás que está disponível. É muito importante que as pessoas de segurança acompanhem esse processo para aplicar mecanismos de segurança diferentes daqueles que eram aplicados em IPv4. Outra coisa muito importante é fazer os testes de vulnerabilidade nos dispositivos que instalamos nos domicílios dos clientes. Esse é um processo que vamos testando para ver se não há bugs e não geramos vulnerabilidade. Esses são os nossos indicadores. É a nossa situação atual na telecom. 7% da nossa rede já está em IPv6. Falamos sobre tráfego, neste caso. Esperamos que esse tráfego chegue a 30% no final do ano. A evolução que fizemos acaba de começar, vai continuar durante os próximos anos. O próximo passo em IPv6 será sobre o mercado corporativo. Toda a nossa equipe de B2B comercializa. Também em termos de transporte, já estamos implementando os primeiros passos em ISIS para ter o nosso core em IPv6. E o que nós almejamos é chegar a IPv6 only no final. Sabemos que há alguns passos ainda que temos que dar, mas é o nosso objetivo. Digamos, aqui aspiramos em breve. Neste gráfico, vocês vão ver que a curva de IPv6 cai em termos de tráfego. Isso foi por uma vulnerabilidade detectada nos nossos cabos modens. Então, nós decidimos tirar isso de dual stack, tirar o CM de dual stack e colocar em IPv4 até resolver a vulnerabilidade e depois implementar a rede novamente em dual stack. Então, eu enfatizo novamente a questão da segurança que deve estar sempre presente. Muito bem, isso é tudo. Não sei se há consultas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Muito obrigado. Eu tenho invito, eu tenho que... Sérgio, eu convido você para que fique um instante ali. Vem uma pergunta de um participante remoto. Vai ser lida por Guilherme. Temos uma pergunta de Azael Fernandes, que fala, bom dia. Quando vocês esperam chegar a 30% do tráfego em IPv6, e a IPv6, o que vocês acham? Nosso objetivo para o final de 2023 é chegar a 30% do tráfego em IPv6, e IPv6 only, a gente acredita que vai levar um par de anos. Primeiro, temos que evoluir nosso core de transporte. Também temos que começar a ver que nossos dispositivos têm um X-LAT para chegar a um mecanismo de transição, que nos possibilite chegar a IPv6 only, isso requer de muitos esforços quanto às homologações, adaptação de sistemas, e identificar onde colocamos a funcionalidade de CLAT e também na rede. Acreditamos que daqui a dois anos podemos estar nesse estágio. Obrigada, Sérgio. Temos mais uma pergunta. Jorge Paleto, eu fico com a dúvida de por que vocês estabelecem esse limite de 30%, porque com base na minha experiência, no momento que você habilita do obstáculo IPv6 only, não faz diferença se os seus caixas, entendo que tem caixas, Netflix, Meta e outros, estão com suporte IPv6, entendo que é o caso. Então, o tráfego residencial vai chegar não a 30%, mas 80% dos usuários que tenham IPv6, com certeza. Olha, sim, obrigado pela pergunta. Tem uma questão importante. Para que IPv6 ocorra, uma coisa que precisamos é que os dispositivos que os clientes usam em casa sejam aptos para IPv6. as TVs, os dispositivos que usam para acessar OTT, celulares, todos os seus dispositivos têm que ser aptos para IPv6. Na Argentina, hoje, não estamos num momento econômico de muita prosperidade, então essa renovação de terminais que tem os dispositivos do usuário em casa não está ocorrendo na velocidade esperada. É por isso que nossas previsões são um tanto conservadoras quanto o tráfego que podemos atingir. Bom, não havendo mais perguntas nem remotas nem na sala, então, Sérgio, muito obrigado, não apenas pela apresentação, mas por sua boa disposição de fazer sua apresentação antes. Uma salva de palmas para Sérgio. Convidamos agora a Pabllo Rui.